Chegou a hora de ativar o capuz, jogo 6 e 7 contra o Minnesota serão nesse vídeo Eu já fiz alguns ajustes aqui, algumas mudanças no nosso coach game plan, no nosso plano de jogo Eu mudei aqui o seguinte, deixa eu mostrar pra vocês O D'Angelo Russell vai ter marcação próxima, o jogo todo, seja off-ball ou on-ball Quando ele tiver com a bola na mão, pressionado, quando ele não tiver, também vai estar pressionado Porque eu cansei desse cara aqui, achar que só porque eu critiquei ele, ele pode acabar com todos os jogos da série agora E eu deixei a marcação agora no Carl Anthony Towns, eu mudei uma coisa Eu pedi pra não fazer mais a dobra de marcação quando ele estiver no post Vou deixar isso manual, porque eu acho que o Lowell Kent vai conseguir segurar o Carl Anthony Towns A ponto de ele não acabar com o jogo por conta própria Então acho que a gente não vai precisar dobrar a marcação nele não Até porque ele estava tendo muitas assistências com essa dobra de marcação Então eu quero evitar isso também Uma coisa que eu tinha esquecido no último vídeo é aumentar o preço dos ingressos, né cara Nós estamos agora nos playoffs, então a gente precisa aumentar um pouquinho mais o preço dos ingressos Porque agora, vocês estão ligados, né, é o estágio final da nossa temporada Então a gente precisa tentar, né, lucrar também, né cara Se é que vocês me entendem, a gente precisa ganhar din-din também, cara Então acho que botando agora o preço em 370 dólares Tá decente, né, acho que a gente vai conseguir manter o público Porque eles vão comparecer aí Principalmente agora nesse jogo 6 Que a gente vai precisar muito Da presença da torcida Pra gente forçar esse jogo 7 E tentar vencer lá em Minnesota Temos uma nova tarefa do Governor Eu tenho certeza que não vai ter nada a ver com esse jogo Opa, aí teve Fala da 2K aí Nós precisamos forçar o jogo 7 É, o quê? Ah, quando a gente conseguir forçar isso Qualquer coisa pode acontecer Concordo com você, Ryan Concordo totalmente Eu prometo que nós vamos pro jogo 7, tá Um detalhe pra esse jogo 6 É que eu vou jogar apenas o segundo tempo, tá Pra gente poder ter um pouco mais de dinamismo aqui nesse vídeo Já que eu vou atuar a partida toda no jogo 7, caso tenha Então o jogo 6 eu vou atuar a partir do segundo tempo Se a gente estiver perdendo, vou tentar buscar a virada Se a gente estiver ganhando, vou tentar manter a liderança Beleza? Então agora sem mais delongas Vamos pra nossa intro dos playoffs E eu vejo vocês lá no Toyota Center E eu vejo vocês lá no Toyota Center E aí Música Música Bom, vamos para o SimCast aqui. Eu já, sem querer aqui, eu tinha colocado para simular um pouquinho. Então já está 8x3 aqui para a equipe do Minnesota. Ai, ai. Vamos botar aqui o play physical, né, cara? Beleza. Vencemos o primeiro quarto. Começo do segundo. Estamos com uma boa liderança. Calma, o Minnesota encostou um pouco agora. E vamos vencer o segundo quarto também, hein? Opa, falei cedo demais, né? Bom, está aí. Terceiro, quarto vai começar. Estamos vencendo por um ponto. Vamos lá. Vamos vencer esse jogo aqui, rapaziada. Vamos ver como é que está aqui os stats, né? Javi Potter Jr. está nos liderando em pontuação com 13 pontos, 5 rebotes e 5 assistências. James Harden tem 12. Cedric Bate tem 8. Laurence Oliver tem 4 pontos. Do lado do Timberwolves é o Carl Anthony Towns com 12 pontos. Anthony Edwards com 10, mas está tendo um mau aproveitamento. Então a marcação continua boa nele. E o D'Angelo Russell está numa noite apagada. Então, show de bola. Vamos lá. De low. Para cima do Brandon Clark. Está bem marcado. Ah, que passe, cara. Que passe. Passe espetacular. Eu não sei porque eu dobrei ali. O Brandon Clark estava marcando bem, cara. Faz a parede. Não, vem cá. Faz a parede. Faz a parede. Isso. Lá dentro. Lá dentro, Lovkin. Lá dentro. Isso. Assistência do Barber. Desenso. Roswell. Aí não pode. Aí ele não vai segurar o Barber. Aí não. Anthony Edwards. Não. Caraca. Vai aonde, Roswell? Vai aonde? Caraca, o Anthony Edwards. Ele agora está afim. Ele está afim. Agora que eu afrouxei um pouco a marcação dele, ele falou. Ah, é? Agora tu afrouxou a marcação em mim? Então agora eu que vou aparecer. Não. A marcação está boa. Ah, cara. Puts. Ainda bem que ele não arremessou ali. Estava livre com o Anthony Edwards. Agora o Anthony Towns. Não consegui misturar o nome dos dois. Anthony Edwards finalizou bem agora também de novo. 55 a 53. Lá no corner. Lá no corner. Eu vi. KPJ. No catch and shoot. Os outros tem que acertar também, pô. Não pode ser só o Barber. Contra-ataque. É o show do Anthony Edwards. É o show dele. Isso. Marcação está boa. Marcação está boa. Lawrence Oliver com o fio em ti. Isso. Linda a marcação. Os dois defesas estão trabalhando, hein, cara. KPJ na velocidade. Opa. Isso. Lá dentro. Kevin Porter Jr. Para a cravada. Diferença cai para um ponto. Tem que ser aqui. Do meio da rua. Uh. Bola para três pontos. Lawrence Oliver. Precisa aparecer mesmo, cara. Cara, mas como eu falei. A marcação. Olha o arremesso que a gente teve que tomar ali. A defesa do Minnesota está boa, velho. Muito boa. Carolina aqui com o rebote. Contra-ataque. Lá no corner. Fake. Calma. Stigick Bay. No step back. Hum. Helio Linnick contra o Marcos Smart. Não, né. Meu Deus. Que arremesso acertou o Marcos Smart agora. Está maluco. Isso. Lawrence Oliver lá dentro. Pô, cara. Eu podia... No mid. No mid. Range. Lawrence Oliver. Vamos ver. Nove pontos para ele. Boa marcação. Boa marcação. Didi que... Nossa, que jogada do Anthony Edwards, mas errou. Contra-ataque. Vamos. Não deu. Não deu certo. Kelly Olinick. Ele tem 17. Contra o Rancho Gomes aqui. Lá dentro. And one. Podia ter sido and one, hein. Lawrence Oliver. Lá dentro. Linda jogada. Lawrence Oliver. Tô falando pouco do teu nome nesses playoffs. Nesse jogo, pelo menos, tu tá aparecendo bem agora. Não. Isso aqui não. O que tem feito, então? Com o Kelly Olinick. Lá dentro. Hey, PJ. A diferença é só pra três pontos. O Marcos Smart ficou perdidinho no lance. Ah, não. Outra jogada. Outra jogada. O Kelly Olinick aqui pode ser. Lá dentro. Kelly Olinick. Fala dele. Ah, que passe, velho. Que passe. Que passe. O Antônio Edwards estava fora de distância ali pra remessa de três. De repente, ele já apareceu ali. E o D'Angelo Russell achou bem o passe. Lá dentro. Olha só. A marcação dobrou no Barba pra três pontos, cara. Dobrou a marcação nele. Aí fica fácil pro Linnick. Eu vou no Azoleixo. Step back. Do mid. Não caiu. Olha que passe. Amigo do Diallo. Que isso, cara. Tem que chutar o Lawrence Oliver. Tá meio que com espaço aí, ó. Tá com espacinho. Lawrence Oliver. Bola pra três pontos. Se não vai vir a dobra. Low Kent vai pros trabalhos. É isso. Boa. O Antônio Towns sozinho pra três, cara. Pô, isso não pode acontecer, cara. Não pode acontecer. Não deu, não deu, não deu, não deu. Barba. Livre. Livre. Leve. E solto. Bola pra três pontos. Teve dancinha do Barba ainda. Antônio Towns. Marcação tá boa. Marcação tá boa. Isso. Veio a Steel. Veio o Bocke, na verdade, né? Eu vi. Não era lá o passe. Não era. Não era. Volta, volta. Recomeça. Recomeça. Olha só. Veio a dobra. Sidney Kbey sozinho lá no corner. Bola pra três pontos. Sidney Kbey. Aleup. Veio Aleup. KPJ e Lowell Kent na conexão. Vídeo Diallo, pode deixar. Pode deixar. Beleza. Beleza. O Vídeo Diallo tá na partida da vida dele, né? Vem cá. Usa a parede de KPJ. Uma parede inusitada aqui. Inusitada. Mas que deu certo. O posterizer do Kevin Porter Jr. 23 pontos na noite pra ele. Tô aqui. Tô aqui. Bem marcado. Não pode cair, mas aí não pode o D'Angelo Russell pegar um rebote ofensivo. Jeremy Grant bem marcado. Cara, o Minnesota tá escapando desse jogo aqui com umas finalizações absurdas, tá? Era pra gente tá com uma vantagem bem maior. Por acima aqui do Carl Anthony Towns. E veio a falta. Pô, tava torcendo pra ver a falta, né? Porque... Que isso, cara? Caiu o primeiro. E... Caiu o segundo. Boa. Esse é o Baba. Boa jogada pra ele aqui. Fake. Lá dentro. Brandon Clark! Eeeeeeand... And one importantíssima pra colocar a gente nove pontos... Seis pontos na frente, quero dizer. 99 a 93. Tá dupla com o takeover. Tem que aproveitar. Dupla com o takeover. Tem que aproveitar. A gente vai ter que ser tudo para os trabalhos. Não. Não precisou. O Baba ficou livre. Bola pra três pontos. James Harden. Saiu sozinho, cara. O cara teve a coragem ainda, faltando três segundos no relógio, de fazer uma corrida ali pra ficar livre. Esse é o Barba Nosso. Não é o Barba do Philadelphia, não. E agora esse passe foi ridículo. Mas deu certo. Bola pra três, não. Ai. Podia ter até arremessado, viu? Não, calma. Deu espaço, Kevin Potter Jr. Deu espaço. Deu espaço. Pagou teu arremesso. Ele pagou teu arremesso. Na noite que tu tá hoje... 28 pontos pro KPJ. E vem o Steel ainda, acabou. Esse jogo é nosso, senhoras e senhores. Esse jogo é nosso. Esse jogo é nosso. Barba. No step back. Podia ter arremessado. Agora ele prefere. Não. Não deu certo. Não deu certo. Agora sim, já tá os bancários em quadra. Vai ser vitória do Houston Rockets. 107 a 95. Fizemos o nosso papel aqui, entrando no segundo tempo. Conseguimos garantir a vitória. Jogo pegado até o final, né, cara? Como tá sendo essa série aqui. Jogo pegados... Jogos pegados até o final. Eu não espero que vai ser diferente nesse jogo 7 agora. A gente vai ter que ter atenção desde o início. Se o time do Minas Souto é bom. Se algum deles começar a ficar quente no início do jogo já. Tipo, o Anthony Edwards ficar com takeover. Isso pode dar uma complicação pra nós. Não precisa estar ligado. Desde o início. Vai acabar de de lousada. Vai bater bola até o final. Boteando 3 segundos. É vitória do Houston. 109 a 95. Teremos o jogo 7. Boxscore. Kevin Potter Jr. 28 pontos. 6 rebotes. 6 assistências. James Harden com 27 pontos. 3 rebotes. 10 assistências. Isso que eu falo pra vocês. Esse barba aqui é aquele barba que vocês conheceram lá no Houston mesmo. Não esse do Philadelphia. Esse barba que a gente tem é o barba original. 5 de 9 na linha de 3 pontos. Lawrence Oliver com 14. Lowell Kent com 13 pontos e 16 rebotes. Cigick Bay com 11. Brandon Clark com 7. Do lado do Minnesota foi o Anthony Edwards com 23 pontos. Carl Anthony Towns com 19. Amido Diallo com 17. Daniel Russell seguramos ele pra 10 pontos. Os ajustes funcionaram bem. Chegou a hora. Jogo 7. Target Center. A casa do Minnesota Timberwolves. Agora sim. O jogo passado foi o jogo mais importante da nossa temporada. Agora esse é o jogo mais importante da nossa temporada. Jogo 7. Diante de uma boa equipe que é o Minnesota Timberwolves. Não podemos subestimá-los. E a gente não está fazendo isso nessa série. Nós estamos marcando cada um dos três principais jogadores. Aliás, vou dar o crédito aqui pro D'Angelo Russell. Que no primeiro jogo eu frouxei a marcação nele. É verdade. Primeiro e segundo jogo. Enfim. Mas já fizemos os ajustes. Agora a marcação está atenta nos três. Então a nossa defesa funcionou muito bem no último jogo. Seguramos o Minnesota a menos de 100 pontos. E eu espero fazer isso de novo agora nesse jogo 7. A bola vai subir. Anthony Towns contra Lowell Kent. Está valendo. Russell tentando escapar ali. Já trocou a marcação. Agora trocou de novo. Troca inteligente. Russell Wall soltou no Carl Anthony Towns. Para começar os trabalhos. Bola para três pontos. Vamos com a camisa preta hoje. Muito bonita. Essa aqui do Houston. Olha esse Oliver. Bola no Lowell Kent. Vamos para cima aqui do Carl Anthony Towns. Será que vai vir alguma dobra? Não. Eles vão confiar no Carl Anthony Towns. Eles vão confiar. Mas o Lowell Kent foi para os trabalhos. Pegou o próprio rebote. E é os dois primeiros pontos dele. Ah. Uh. Vestiu. Vestiu. Falei cedo demais. Que eu já ia reclamar. Step back. James Harden. Bola para três pontos. Anthony Aduz. De novo. Não. Forçou. Esse arremesso é forçado. Boa. Contra-ataque. Já vamos. Kevin Potter Jr. No contra-ataque. Velocidade. Lowell Kent já foi. Já foi. Além. Upi. Com o Lowell Kent. Isso. Essa energia que eu queria. Correria. Defesa e correria. Defesa e correria. O C. Oliver. Vem cá. Boa. Saiu bem, Lawrence Oliver. Saiu bem demais. Bola para três pontos. Mais uma. Lawrence Oliver. Opa. Veio a screen. Boa marcação. Nossa. Anthony Towns veio para o jogo, senhoras e senhores. Ele veio para o jogo. Passa para o Edwards. Não. O passe chegou. O passe chegou. Acaba tentando evitar que esse passe chegasse. Lá dentro. James Harden meio forçante. Foi forçante mesmo, mas está lá com o rebote. Lowell Kent. Anthony Edwards. Vou ajudar aqui. Vou ajudar. Isso. Nossa senhora, velho. Jeremy Grant com o Posterizer para cima do Lowell Kent com o Takeover, tá? Eles percebem quando a 2K quer ajudar. Lawrence Oliver. Tive que soltar. O remesso estava muito contestado ali para o James. Lawrence Oliver aqui no Fade Away. Não caiu, mas olha que está lá, velho. O Z-Bot vai ser dele. O Z-Bot vai ser dele. Se a gente tiver esses pontos de segunda chance toda hora, cara, estamos tranquilos. Podemos arremessar do meio da quadra. Isso, Brandon Clark. Vem tudo dessa vez, então. Fazer a parede. Opa. James Harden. O Step Back não caiu. Lawrence Oliver com o rebote. Olha, eles estão meio que pagando o teu arremesso aqui, cara. Estão pagando o teu arremesso. Estão pagando e pagaram bem agora. James Harden lá de baixo. Boa. Com o rebote ofensivo tem que subir, né, Barba? Barba no Step Back. Linda bola. James Harden. E é timeout do Minnesota. Karolinic. O Z-Bot vai no catch and shoot. Bola para três pontos. Com assistência do Barba. 32 a 24. James Harden aqui no Step Back. Não caiu. Caraca, o Antoniedos correu, correu, correu e chegou, né? Bem marcado. Luiz, pega o rebote, pelo amor de Deus, cara. Não, mas sobrou para o homem do diálogo. E ele está acertando balão de três nessa série, viu? Meu Deus. Procidiu que bem, na verdade. Que passe do Barba, hein? Que passe, que achado, cara. Que passe. É, aí não dá, né? O Carlolinic não vai segurar o Anthony Edwards, né? Está dentro do Barba. And one. Caraca, teve contato, hein? Juizada não quis dar, não. Homem do diálogo contra o sindicato bem, não. Aí se arremessa, tranquilo. Contra-ataque. Leve o Potter Jr. na transição. Sexta rápida. Finali. Yuppie. Mais uma. Agora com o Lowell Kent. Boa. Não, Clark. Uh. Uh. Que jogada do Jeremy Grant. Não. Oh, Carlton e Towns. Contra o Lowell Kent, cara. Esquece, filho. Esquece. Trap back. Kevin Potter Jr. chorou e não caiu, cara. Cheguei. Boa marcação, cara. Boa marcação. De novo. Cara, as duas defesas. Olha isso, cara. As duas defesas, mano. Estão jogando muito, cara. As duas defesas. Oh. Clamps. Clamps. Não tem pra onde ir. Vestiu, ó. Meu Deus. Eu vi. Lawrence Oliver vai lá no corner. Vamos. Vou aqui no post. Ah, cara. Vestiu também do Carlton e Towns. Olha o Sidique. Olha o... Eu ia falar o Sidique. Bem, meu jogador. O... É do Diallo, cara. Tá jogando muito pelo Minnesota. Tá louco. Boa jogada, Lowell Kent. Chega aos 16. Vestido lá no Scioli. Véi. Nossa. Se joga na bola. Tá bom. Briga pela bola. É jogo 7. É jogo 7. O Sidique Bay. Lá dentro. Força, força, força. Nossa senhora. E vestiu. Cara, essas duas defesas estão um espetáculo. Contra-ataque. Cara, está um jogo de defesa mesmo. Jogo 7 puríssimo aqui. Só defesa. Meu Deus, cara. O que está acontecendo nessa posse? Dentro. Faz um turnover. E o Minnesota passa na frente, tá? Não conseguiu marcar mais nada. Vou pedir até um timeout aqui que a gente vai dar uma acertada nas coisas. Dá uma esfriada no jogo de novo porque a gente não consegue marcar mais, cara. Lá dentro contra o Marcos Smart. Tranquilo. James Harden. Voltamos a portoar. Estamos dele no jogo, né, cara? Estamos dele. We can roll aqui. James Harden. Voltou quente. Voltou quente. Isso. Isso. Última posse aqui do primeiro tempo de jogo. Vai ser nossa. 50-51. Vai ser a Isolation? Vai ser, né? Nossa, lá dentro o James Harden passou como quis pelo Marcos Smart. E vai acabar com a vantagem sendo nossa. Isso. Estamos de volta. Terceiro, quarto. Que passe do Barba, hein? Pra começar bem os trabalhos. Deve Porter Jr. pra três pontos. Ô, louco. Que jogada do D'Angelo Russell, gente. Meu Deus. Que jogada maravilhosa. Lawrence Oliver pra três também. Estourar. Mas vai estourar. Bem marcado. Caraca, D'Angelo Russell. Ó o Barba, ó o Barba, ó o Barba. One leg. One leg. Step back maravilhoso. Meu Deus. Calma, calma. Esse é o Brennan Clark. Isso, o Brennan Clark. Tu marca... Ah, cara. Aí foi de sacanagem agora, hein? A marcação do Brennan Clark foi sensacional, velho. Dentro. Lindo passe. O Kent na transição. Jeremy... Uh. Uh. Jeremy Grant. Ok. Eu vou pagar o arremesso do... Eu vou pagar o arremesso do Marcos de Marte mesmo. Se diga que... Ei. Ah, cara. Como é que não tampou essa bola? Kelly Olínec. Tá livre agora. No catch em chute. Kelly Olínec. Olha pra três. Do Diallo. Pra cima aqui. Um passe. Forçou. Teve que forçar. Mas aí o cara é Anthony Towns, né? Antônio ia desvantar e sobe pra três, hein? Vamos lá. Vamos voltar pro jogo. Opa. Vestiu. Vestiu. Isso. Agora sim. Contra-ataque. Lá nesse Oliver no meio pro Trey. Murphy. Pra cravada. Um passe. Vamos ver. Vamos ver. E o Antônio pro Trey Murphy. Passou. A casa ficou doida. Calma. Apagar o arremesso do Smart. Apagar o arremesso. Apagar o arremesso. Vou apagar. Vê ele acertar um. Tá dentro. Kelly Olínec. Não demora muito. Kelly Olínec. Não demora muito. Uh. Olha a jogada do Antônio. No step back. Pra empatar o jogo. Cara. Eu acho que é impossível ter tido uma série mais equilibrada do que essa, cara. Meu Deus. Os dois times na trocação inteira. O tempo todo. Aqui dentro. Juntz Harden. Pra cravada. Isso. Que passe. Lawrence Oliver. Pra três. Vamos pro último quarto com cinco pontos de vantagem. Tá bom. Tá bom. Tá um jogo equilibrado desde o início. Então a gente conseguiu uma vantagemzinha ali de cinco pontos. Não é nada garantido. Desajuda. Homem do Diallo. Dobrou uma marcação nele. Quem diria, né? Uma dobra de marcação no Homem do Diallo. Que virou uma and one. O Zubat já caiu a diferença. A gente foi com cinco pontos. Já tá. Vai matar o jogo agora o Zubat, provavelmente. Tem que passar aqui pelo Lowell Kent, pô. Aí não vai passar, não. Aí esquece, filho. Tem que recompensar, né? Tem que recompensar o Big Man. Tem que recompensar. Defendeu e correu a quadra. Tem que recompensar. É lei do basquete. Pô, deixaram o corredor aqui pro Kevin Potter Jr. Aí ele agradece, né? Aí ele agradece, pô. Olha o corredor que deixaram aí. É uma cravada. Kevin Grant paguei o arremesso dele. Não poderia ter feito isso, né? Kevin Potter Jr. no corner. Fácil assistência, né? Fácil assistência. Bola pra três. E Lowell já respondendo. Que jogo, senhoras e senhores. Meu Deus. Meu Deus. Step back manual dessa vez. Step back manual. Puxei no analógico mesmo de movimento. Barra vai chegar aos 31. Russoal pra cravada. E a diferença já cai pra três, cara. Não dá pra ter... Não dá. Não dá pra cantar vantagem, velho. Não dá. Uh, agora vai do mid. Do mid range. Com a linha de segurança. James Harden. Chega aos 33. A barba tá meio cansada. Vamos deixar o KPJ comandar um pouco o ataque. Isso, ó. And one. Achei que ia ser and one. Do jeito que ele soltou a bola ali. Jurava que ia cair. Tô o primeiro. E... Acertou. Não, errou o segundo. Meio que com espaço. Meio que com espaço. Meio que com espaço. Bola pra três pontos. Russoal foi pra sexta. Timeout. Barba tá cansada. Precisamos dar uma renovada aí no time. A diferença caiu pra um ponto. Kevin Potter Jr. não deu. Contra-ataque. Ó, no mid. Que isso. Russoal. Ah, dá vantagem a Minnesota, hein. Jeremy Grant. Não caiu. Rebote é nosso. Contra-ataque. Barba. Ô, louco. Uau, senhoras e senhores. Dei não, né? Aí não precisa exagerar também, né, filho? Com o mid. Kevin Potter Jr. Boa linha de segurança. Ei, PJ. A gente não pode pedir timeout não. A bola não tá com nós, né, cara? Faz a falta aí, Laurence Oliver. A gente vai usar um timeout. Nosso último timeout aqui. Que vai ir pra dois minutos. E quando vai pra dois minutos, a gente fica com apenas dois. Pra quem não sabe, né, cara? Então, a gente já tem que aproveitar que a gente tem três e já gastar agora. Porque daí, independente se a gente tivesse quatro, cinco. Quando baixa pra dois minutos, a gente perde. Então, não adianta. A gente tem que usar. Já aproveitei aqui pra dar mais um descanso pros jogadores. Cheguei. Jeremy Grant. Tá bem marcado. Marcado, Dilow. Não tem pra onde ir, Dilow. Não tem pra onde ir. Agora teve. E que jogada. E que jogada. Tinha pra onde ir sim, né? Que jogada. Não. Nossa. Calma, Anthony Towns. Tava lá. 110 a 110. Oh, que jogada do Baba. Chega aos 35. Nada de bola de três, cara. Atenção. Putz, eu achei que ia sendo on, velho. Agora gelei tudo. Voltou primeiro. Vai empatar o jogo de Angelo Russell. Empatou o jogo. 102 a 112. Ele é basicamente automático da linha, não é o cara que você quer enviar lá agora. Rockets shooting 47% da linha, fazendo o jogo de Angelo. Isoleixo. Isoleixo. Caraca. Olha a marcação do Russell Wall, velho. Chama, chama. Que jogada do Barba. Vamos. Empurrando a marcação. Game 7, Barba. Jogo 7, Barba. 136 segundos left from the fourth quarter of this one. 114 a 112. Vamos lá. Uma defesa, time. Vamos lá. Uma defesa. Uma defesa. Atenção. Cheguei junto. Caraca, o D'Angelo Russell, velho. Olha. É clutch, velho. Tem gelo na... Uh, foi só eu falar. Foi só eu falar. Calma. Não, não, não. Volta, volta. Volta, calma. Não deu certo, não deu certo. Será que eles vão ter que fazer a falta? Não vão. Vamos. Vou lá dentro. James Harden. Pra cravada. Isso, velho. A gente não teve muito jogo de infiltração. Tava difícil agora nessa reta final. Mas o Barba apareceu. Criou nos últimos segundos. Agora a gente... Pô. É não tomar bolinha de três. É não tomar bolinha de três. É não tomar bolinha de três. Pede um timeout. Porque o Anthony Edwards se viu sozinho pra três. E era justamente o que não podia acontecer. Jason Kidd tá puto e com razão. Nós vamos gastar o relógio, cara. Nós vamos gastar o relógio. Vamos pro último arremesso. Vamos pro último arremesso. Bola na mão do James Harden. É o último arremesso. É o nosso. Tá? Não quero dar chance pra eles, não. Pô, Kent. Lá dentro. James Harden. Mais uma vez. Ai, até doeu minha mão agora. Acabou. E o Houston Rockets avança. 118 a 116. Graças a esse cara aí. Até doeu minha mão, cara. Deu uma porrada na mesa. James Harden é clutch. Senhoras e senhores. É clutch. O homem apareceu. O homem apareceu. Tá ele aí. Fala, bá. Pode falar. Vou até aumentar o som dele. O nosso módulo foi continuar lutando. Como eu continuo dizendo, nós sabemos o quão duro eles são. Nós temos que continuar lutando nos dois lados do chão. Estar no atingente. Seja agressivo. Nós apenas lutamos por quatro quartas. E você foi o último time que se sentar hoje. Felicidades. Volte a você. Tudo bem, David. Boxe, score do jogo. Anthony Edwards, 22 pontos, 5 rebotes e 9 assistências no jogo que Ouse eliminou. O Kyle Anthony Townsley com 22 pontos e 13 rebotes. Deuja no Russell com 21. Russell Hall com 14. Jeremy Grant com 13. Do nosso lado foi James Harden. Com 41 pontos, 8 rebotes e 11 assistências. Ignore o futebol, tá? Ignore o futebol. Mas foi uma partida monstruosa. Chamou a responsa. Lowell Kent com 27 pontos e 21 rebotes. Com ainda 2 assistências e 4 bloques. Partidaça do nosso center. Sensacional. Kevin Potter Jr. apareceu com 18 pontos e 5 assistências. Lá no C. Oliver com 9 pontos. 3 bolas de 3. Fundamental. Trey Murphy com 9 pontos. Cedric Bay com 5. Kelly Olinen com 5 pontos. Brandon Clark com 4. Vitória do Houston. E olha quem nos aguarda na próxima fase. New Orleans Pelicans. Que no jogo que a gente brigou para conseguir a classificação, a gente amassou eles. Mas vocês sabem que nos playoffs a situação é diferente. São outros ajustes. Mas estou confiante, cara. Estou confiante com essa série porque o New Orleans fez o upset aí para cima do San Antonio Spurs. Esperava que a gente ia ter um clássico aí com o San Antonio. Mas vamos enfrentar o New Orleans. E, cara, estou confiante, viu? Estou confiante. Acho que dá para avançar daqui também. A gente caralhe o vencedor de Memphis ou Dallas ou Utah. Do lado do leste, Boston avançou. Vai enfrentar o Cleveland que bateu o meu Knicks. E o Toronto vai enfrentar o Charlotte Hornets. Pessoal, quero mostrar para vocês como é que estão os stats aqui dos playoffs para a nossa equipe antes de a gente encerrar o vídeo. Médias dos playoffs. James Harden com 29 pontos. 4 rebotes e 10 assistências de média nesses playoffs. Com um bom aproveitamento. 49% de curta e média distância. 44% de 3 pontos. O segundo maior pontuador é o Loyal Kent com 22 pontos e 14 rebotes de média. Kevin Potter Jr. aparece com 17. Laurence Oliver com 13. Sidique Bay com 12. Trey Murph com 9. Brandon Clark com 7. Kelly Olinik com 5. Atualizando vocês aqui das lesões, cara. O Josh Christopher vai voltar de uma a duas semanas. Então, ele é capaz de voltar nessa série ainda, né? Mas mais para o final da série. Xengon já está day to day. Então, ele vai voltar muito provavelmente no próximo jogo ou no jogo 2. Ele já vai estar de volta. E o Jalen Green também já está day to day. Então, provavelmente, estaremos com esses jogadores aí no jogo 3. Praticamente os dois ali a gente já vai ter garantido para esse jogo, tá? Jogo 3, jogo 4, enfim. A gente já vai ter eles disponíveis, tá? Isso vai ajudar a gente muito para a sequência dos playoffs, tá? Então, pessoal, conto com o seu apoio. Avançamos de fase. Deixa o seu like. Se inscreva aqui no canal para não perder nenhum episódio da série do Mais GM. e também outras séries aqui do canal. Fico por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau.